E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Alberto Tavares, aí tá o Paço Municipal, tanto a Câmara, desculpa, a Prefeitura do Município aqui de Morumbá e a Câmara Municipal aqui. Então tá o Executivo e o Legislativo aí de Morumbá. Mombuca, desculpa, retificando, olha aqui pra mim. É Mombuca o nome da cidade, Mombuca. Aí aqui tá a Igreja Católica, vamos ver qual que é ali. A festa de São Pedro, né? Não sei se é a Igreja de São Pedro. Foi da festa de mim. Ah, né? Ali tá o Coreto, chega a próxima que eu vendi, né? É, o Coreto aqui da cidade. É que assim, galera, eu já estive aqui, eu já filmei aqui. Mas eu não disponibilizei, eu perdi esse vídeo. Dá pausa aí. Então, pessoal, a Igreja é a Igreja de São Pedro mesmo. Bom, então aqui em Morumbu que é isso, né? É a cidade pequena, como vocês podem ver. Da Praça Matriz aí da cidade. Aí tem um anfiteatro aqui deles, aqui chamado Mário Belomo. Já no anexo aqui da Câmara, dos Vereadores e... A gente fica o prédio aí do município, que é o único prédio, mas dividido. Agora foca aqui nós dois, aqui. Então é isso. Mais uma vez, saiam para conhecer as cidades paulistas. Pertinho do Cossack, ele vem num caminhão aqui. Peraí. Vou dar uma pausa, tá, do Mário Belomo. Bom, é isso, tá? Então, vamos lá, vamos retificar aqui o que é o perfil dessa cidade. Aqui é uma área rural, praticamente, nós somos uma área urbana. A cidade é... Ela mexe com a questão da agricultura, na questão da monocultura do Plantation, que é da cana-de-açúcar. E venham conhecer. Só que eu posso dizer para vocês, venham conhecer e venham com os próprios olhos de vocês, tá bom? Então, se você curte o nosso conteúdo, não esquece de dar aquele like e compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.